Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu tá chegando agora de paraquedas, né mano? Eu aposto que vocês não vão se arrepender, beleza? Enfim, a gente tá chegando aos 15 mil aqui no canal, então dá aquela moral, dá aquela força E já comenta o que tu achou ou outro react que você queira ver aqui no canal, beleza? Beleza? Enfim, sem mais enrolação, porque eu sou o rei de enrolar, né gente? Eu já tô enrolando aqui há quase um minuto, né? Enfim, sem mais enrolação, a gente tá aqui mais uma vez com aquela delícia, mano Aquela delícia dos raps, dos traps, dos maps do Lex Clash E dessa vez, rap dos Jin Kyuriks, do Naruto, né? Monster, do Lex Clash Então, já, né? Vamos apagar a luz aqui Gente, vem comigo, vem com o Rafa, vamos curtir esse som Vamos botar aqui na tela de react já Eu botei na tela errada Vamos botar nessa telinha aqui, linda e maravilhosa Tirar essa musiquinha de fundo Então, vem comigo, vem com o Lex Clash Deixa o like pro cara aqui, ó Se eu é inscrito, mano, ativei o sininho, mano Olha que coisa, olha que delícia, ó Só não sou membro porque eu não tenho dinheiro Mas enfim, deixa muito like Se inscreve no canal, o link do vídeo original vai tá na descrição Lex Clash é nóis Então aqui, ó, mano, tem que acertar Nossa, eu tô com dislexia Tu tem que aceitar meu convite pro Nerd Talk Show O Yuri Black já aceitou, mano Olha a responsa, velho Inclusive, eu te sigo no Instagram e tu cagou pra mim lá Valeu Sem mais brincadeira, bora lá Valeu, Agues E eu me sinto amaldiçoado e com medo Carrego um monstro terrível dormindo no meu peito Não, não, não O destinado abraçar minha própria solidão Muitos me viam e temiam sem nem conhecer Aposto que queriam me ver desaparecer Mesmo que eu fizesse de tudo pra alguém me notar Na minha mente vinha Ninguém pode te amar E por muito tempo isso se manteve assim Eu resolvi me levantar e me estudar o fim Depois de lembrar tudo que falaram pra mim Vi que nem meu monstro era assim tão ruim Eu sinto que cristais de areia passam em meu rosto Segue o pro amor, o ódio eu abracei de novo E eu já nem consigo mais dormir Pois se eu fechar os olhos os do monstro vão se abrir E eu sigo a caminhar Até onde eu conseguirei suportar Tente imaginar Sou mesmo um homem que ninguém pode amar E em seu coração Algo reside em ti Porque eu sou um Jijuriki E eu sigo a caminhar Até onde eu conseguirei suportar Tente imaginar Sou mesmo alguém que ninguém pode amar E em seu coração Algo reside em ti Porque eu sou um Jijuriki Ser rejeitado não é fácil A sombra me consome Se eu tô fraco A luz que me guia aos poucos some Se quer um mundo melhor Se junte a mim e some Não desista de tentar Até que isso funcione Lembrei de um verso do Projota Que honra meu nome O fato de eu ter emoções Não me faz menos homem Se o diabo amassa o pão Você morre ou come Nenhum dos dois Eu preferi amizade com a fome Lembro meu irmão Foi pela sua mão Rápido demais Assim como um trovão Não chore jamais Foi minha decisão Eu sei que o sacrifício feito Não será igual Decidi colocar minha alma nessa letra Tentando lembrar que existe algo bom pra ti Que a tinta é meu sangue e transborda na caneta Que mando mais do que o killer B Sigo a caminha Até onde eu conseguirei suportar Tente imaginar Só mesmo alguém Algo residente Algo residuo em ti IMM Imagina, só mesmo alguém que ninguém pode amar E em seu coração, algo residente E aí, eu sou um dos meus Black Flash, F só E, só vem com o bim pro clã A nobreza vem de dentro, é o ato de ajudar Deixe o like, compartilhe, se inscreve se gostar E aí, em seu coração, algo residente Caraca, mano Porque eu sou um Jinjuriki Mano, o Lex Clash, assim ó, mitou como sempre, na moral gente Eu curto muito, eu sinto uma vibe muito motivacional, cara É uma coisa muito boa quando eu escuto os raps do Lex Clash E na moral, mano, assim ó, não sei nem descrever isso Vamos voltar pra telinha aqui Mas na moral, vamos no rap do cara lá, mano Deixa um like, fala, vem pro Rafa Nunes, sei lá, mano Mas, ah galera, é muito top, mano, na moral O Lex continua com esses raps assim, mano E, nossa senhora, é muito top, mano, na moral Eu falei na moral 20 vezes Mas assim ó, vou lançar um desafio pro Lex Como eu gosto de lançar pros outros também Cara, faz o rap do Amaterasu Amaterasu Desafio pra ti Não sei se caberia numa vibe motivacional Mas uma vibe mais agressiva Uma vibe mais animada Que ia ser legal ver na tua voz, beleza? Enfim, obrigado a todo mundo que chegou até aqui Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Já peço mais uma vez que deixe o like Se inscrevam no canal, mano A gente tá chegando aos 15 mil aqui Faltam tipo 200 inscritos Então, dá esse presente natal pro Rafa aqui, né? Beleza? Então era isso, deixa o like Valeu, falou e fui!